Amigos, os deputados às vezes fazem coisas que ficam assim meio sem noção, né? Foi aprovada agora na Câmara uma matéria que concede licença para avô e avó se não houver registro do pai na certidão de nascimento. Tudo bem, eu acho que deve ser um alcance social formidável, mas nós temos que levar em conta também que o empresariado já não tem mais de onde tirar para pagar tanta coisa e ainda que caia sobre a Previdência Social fazer esse pagamento dessa licença de cinco dias, vai ficar uma coisa também pesada para a Previdência, estão dizendo que a Previdência está falida, ainda bem que essa matéria que foi proposta pela deputada Dorinha Seabra Rezende, que é do DEM do Tocantins, ainda passa pelo crivo do Senado para ver uma definição de como é que isso vai ser bancado ou se deve se recuar dessa medida num momento tão complicado que o país está vivendo. Tem hora que a gente fica pensando, eu acho que esses deputados não querem saber se o pato é macho, querem o ovo.